O que você imagina quando você escuta a palavra autocuidado? Eu sei que essa palavra pode ter sido desgastada um pouco recentemente porque ela acaba sendo utilizada tanto quanto autoconhecimento, que hoje é uma palavra que já não tem o devido impacto justamente por causa da grande utilização, do grande número de vezes que a gente vê essa palavra sendo utilizada na internet, mas isso não diminui a importância que essas palavras têm para a nossa vida, entendeu? Quando a gente fala sobre autocuidado, diferentemente de autoconhecimento, a gente não fala sobre um olhar para si, mas sim um olhar de carinho para si, um olhar de cuidado, um olhar de zelo, sabe? Aqueles mesmos zelo, carinho, cuidado que você teria com outras pessoas, com qualquer outra pessoa que venha a surgir na sua vida, com qualquer outra pessoa que você venha a se importar, porque não tem como você se importar com outras pessoas sem se importar consigo mesmo, entendeu? Então, o autocuidado é preservar a sua integridade, é preservar o seu momento, é preservar as boas relações que você tem consigo mesmo, é ter uma boa relação de solitude também, sabe? É saber ficar sozinho, é saber entender o que você está sentindo, é saber entender o que você está pensando, é saber entender o que você está imaginando daquele cenário, é saber entender para onde você está indo, o que você quer fazer a partir daqui, a partir desse ponto, quais escolhas você deseja fazer, quais consequências você está disposto a enfrentar para essas escolhas, tudo isso é autocuidado. Autocuidado também é entender o seu limite, entender até onde você pode ir em busca de um sonho, em busca de um objetivo, em busca de algo em comum, é entender todos os riscos controlados que você pode assumir na busca por essa meta, na ideia dessa jornada, dessa caminhada, é entender todas as dificuldades que você pode enfrentar, e quantas as dificuldades estão além das suas forças daquele momento, como que você pode se fortalecer a partir de agora, como que você pode lidar com isso de uma maneira diferente, sabe? Entender a sua limitação, entender que você chegou num ponto em que você precisa parar um pouco e descansar, em que você precisa parar um pouco para respirar, em que você precisa parar um pouco para olhar para o seu caminho com carinho, olhar com afetividade para você também, e talvez escolha uma rota diferente, ou talvez escolha uma atitude diferente dentro do caminho que você já escolheu, escolher uma opção diferente para lidar com as consequências que você já está enfrentando, tudo isso é autocuidado, né? Por que a gente está falando sobre autocuidado aqui? Porque muitas vezes a gente cuida tanto de outras pessoas, muito, muito mesmo de outras pessoas, se envolve com os problemas das pessoas, faz de tudo por essas pessoas, e a gente não faz o mesmo por nós. E isso é um ponto muito grave nessa questão emocional, porque ao não cuidar de si, a gente impossibilita que nós tenhamos forças para cuidar de outras pessoas. Então, não existe a menor possibilidade que eu consiga cuidar de alguém que eu gosto, que eu amo, que eu tenha um sentimento positivo, se eu, antes disso, não cuidar de mim, se eu, antes disso, não estiver cuidando de mim mesmo, sabe? Não estiver cuidando da minha pessoa, porque eu preciso estar numa boa posição, uma posição confortável psicologicamente, né? Com segurança psicológica, né? Com esse zelo psicológico, esse trato emocional carinhoso por mim, né? Eu por mim, eu cuidando de mim, cuidando de si mesmo, para que eu possa oferecer qualquer tipo de positividade para outra pessoa, que não seja uma positividade tóxica, ou seja, que eu não queira que essa pessoa viva uma vida de fantasia, que muitas vezes eu mesmo não consigo viver. Então, será que você está cuidando de você hoje da forma como você gostaria de estar cuidando de outras pessoas? Será que você tem prestado atenção nos seus sentimentos, entendido como você se sente com as coisas, como as coisas afetam o seu comportamento, como essas coisas afetam a forma de pensar, a sua forma de agir, né? Como cada comportamento, cada atitude de outra pessoa, ou de outra situação, de um determinado cenário, ela muda a sua resposta, ela muda a sua reação, né? O que faz com que você tenha uma resposta intuitiva, instintiva, impulsiva, né? Uma reação mesmo, que você seja reativo, né? O que traz comportamentos evasivos para você, defensivos ou agressivos? Por que você se sente assim? Por que você reage dessa maneira? Por que você responde assim? Então, tudo isso é autocuidado, tudo isso é um olhar calmo para você, é entender que você pode ter uma resposta diferente, uma resposta consciente, contanto que você perceba os estímulos que estão sendo gerados na sua vida, contanto que você perceba tudo aquilo que está te afetando, tudo aquilo que está ao redor do seu momento atual, ao redor do seu cenário atual, para que você possa, então, lidar com isso. A gente tem que perceber, a gente tem que entender, tem que perceber conscientemente como cada situação da nossa vida afeta a gente, como isso afeta o meu comportamento, sabe? Por que eu respondo dessa maneira? Qual é o gatilho para isso? Quando começa, quando começou essa sensação? Quando começou essa situação? Quando ela começou a me impactar assim? Quando ela começou a me afetar dessa maneira? Quando isso se tornou insuportável na minha vida? E se isso se tornou insuportável na minha vida, por que eu ainda preservo isso na minha vida? Qual é a necessidade que eu tenho de preservar isso na minha vida? De preservar esse sentimento, essa situação, esse cenário, ou até mesmo essa pessoa dentro da minha história, dentro da minha narrativa, sabe? Então, por isso que é importante a gente falar sobre autocuidado, porque muitas vezes a gente negligencia certos cenários, certas situações, e a gente possibilita que essas coisas super negativas, super ruins, assim, vamos dizer assim dessa maneira, elas continuem a fazer parte dos nossos dias, por mais que a gente não queira que isso aconteça, por mais que a gente não goste da forma como a gente se sente a partir dessa situação, a gente não tem forças para eliminá-las, porque a gente não olhou conscientemente para elas ainda, a gente ainda não entendeu, de fato, o quanto elas nos afetam negativamente, ou a gente até sabe sobre isso, mas a gente passa um pano, sabe? A gente negligencia a ideia. Ah, eu sei que eu me sinto mal, mas talvez isso me faça sentir bem em certos pontos, e apesar de não ser equilibrado e não compensar, eu passo um pano e eu fingo que eu não estou vendo aquilo, eu faço aquela vista grossa, porque eu não estou tendo autocuidado, eu não estou preservando a relação mais importante que a gente tem na vida, que é a relação consigo mesmo. E era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigado pela companhia.